Em uma cerimônia realizada na tarde da terça-feira, dia 21 de junho, a Prefeitura de Pindamonhagaba fez a entrega oficial do Centro Municipal de Ensino Infantil, Isabel Pereira da Silva, que fica ao lado da biblioteca do distrito de Moreira César. Mais uma creche municipal, mais uma vitória, mais uma conquista em prol da educação e a qualidade do ensino e na oferta, a demanda dos nossos pequenos alunos. Hoje nós estamos aqui no Centro de Moreira César, ao lado da biblioteca municipal, inaugurando e entregando, na verdade, a creche Dona Isabel Pereira, que foi uma pessoa muito querida dentro do distrito de Moreira César, uma pessoa religiosa, com grandes realizações, com grandes ações de pastorais dentro da comunidade. Por isso hoje a creche Dona Isabel está sendo prestigiada por tantas pessoas do nosso distrito de Moreira César. A creche tem capacidade para atender 120 alunos em períodos integrais e parciais. Já iniciamos as aulas desde o início do ano letivo e já estamos com a capacidade já em atendimento com 60 alunos matriculados e ainda em realização das matrículas. Daiana Reis é mãe da Laura, de 2 anos e 10 meses, que fica na creche durante o período da manhã. Ela se diz feliz e satisfeita com o novo espaço e serviço oferecido pelas profissionais que ali trabalham. A creche veio bem para ajudar a gente, a família. Eu não trabalho período integral, eu sou autônoma vendo semijóias. E muitas das vezes eu tinha que levar ela comigo ou até um frio desse carregar ela comigo e agora a creche ajuda bastante. Ela fica a manhã toda aqui, se alimenta, tem três refeições hoje em dia e a creche veio para nos ajudar. Com os profissionais eu posso trabalhar e venho buscar ela, está super feliz, alimentada. Foi muito bom. E uma creche novinha com muitos brinquedos para as crianças também, né? É sim, os brinquedos seguros também, gostei. Alimentação, todo dia chega o cardápio para a gente, muito balanceado assim. E os brinquedos, o material escolar, é muito perfeito, muito bom a creche. Já a Gabriela Oliveira aguarda a inauguração da creche do Liberdade, que fica mais próximo da sua casa. Mas enquanto isso, seu filho a Brian, de 2 anos, também passa o período da manhã na unidade, a qual ela faz elogios. Qual a importância para vocês que têm filho a inauguração dessa creche aqui em Moreira César? É um bom serviço para vocês isso? Eu acho que é sim, né? Pela educação das crianças e também é para a gente, né? Estar trabalhando, é um bom lugar para as crianças estar. Você tem confiança nos profissionais que trabalham aqui? Tenho sim, muito. Esse espaço conta com berçário adequado, sala para infantil 1, sala para infantil 2, espaço para banho, playground, tudo novinho, tudo com uma construção moderna, uma arquitetura que favorece a interação das crianças com a comunidade, com os professores. É uma creche aberta, toda de grade na frente, para que a população também participe aí na preservação deste bem que é para os nossos munícipes, que é para as nossas crianças do distrito de Moreira César. Segundo a Prefeitura de Pindamonhangaba, foram investidos mais de 1 milhão e 390 mil reais no Centro Municipal de Educação Infantil, que possui área construída de 781,26 metros quadrados. A creche está localizada na rua Doutor Gonzaga, sem número, ao lado da Biblioteca Municipal de Moreira César. A Cidade de Pindamonhangaba, foram investidos mais de 1 milhão e 390 mil reais no Centro Municipal de Educação Infantil,